Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse armário aqui, tá? Esse armário aqui vai ser um armário doméstico A minha esposa pediu para fazer e eu estou fazendo aqui para ela Ele vai ser uma mistura aqui, a estrutura toda em metal, metalon e aço, né? E depois eu vou fazer essas laterais e a frente aqui com MDF Aquele MDF hidro, que pode molhar, tá? Vamos ver depois como vai ficar Isso vai ficar para um outro vídeo Só que quando eu estava fazendo aqui, eu utilizei a máquina multiprocesso A rébia ali, que ela solda muito bem TIG e MIG Conforme a minha necessidade, eu soldava TIG Onde era melhor eu soldava com MIG e MAG E aí surgiu um problema Eu não consegui fazer a solda-ponto com TIG Na chapa com uma travessa de metalon que tem aí atrás no meio E daí então eu recorri a solda-ponto pelo processo MIG Mas daí eu tive que preparar um bocal para fazer ela Já que esses bocais antigamente existiam Mas hoje não acha mais para comprar em lugar algum Então vamos ver como é que eu fiz e como é que foi os pontos aí Vamos ver? Bom, olha só A tocha que eu tenho aqui, ela é o padrão 24, né? E essa, o bocal maior, ela é do padrão 36 E ele é de cobre Eu prefiro muito o bocal de cobre porque ele pega menos respingo Cola menos respingo no interior dele Então eu vou aproveitar esse bocal para fazer o prolongamento para o bocal ali Da altura que eu preciso, tá? Então eu vou cortar ele aqui com um comprimento aqui de 35 milímetros, tá? E vamos lá E vamos lá Cobre é o material ruim para cortar com disco de corte convencional Então eu estou utilizando aqui o Zip Alu da Walter, né? Que é um disco próprio para alumínio E aí ele corta bem aqui no cobre também Mas dá para cortar com arco e serra, tá? Esse bocal, gente, ele me ajudou bastante Porque como ele já tem essas raias cortadas aí Que é para o bocal entrar com pressão lá na tocha Deu certinho para mim fazer, deixar esse prolongamento aí, tá? Já ganhei esse prolongamento aí, ok? Cortando agora aqui com 35 milímetros Aí agora você tira todas as rebarbas Depois a termina de ajustar ele, tá? Ele está quase pronto para ser utilizado Como ele não entra lá no bocal 24 milímetros Então tem que cortar ele aqui e abrir ele, tá? Pessoal, olha só Para fazer esse prolongamento aqui no bocal Tem que ser levado em consideração algumas recomendações, tá? Então, por exemplo A distância da ponta do bico de contato até a peça Para soldagem curto-circuito Que é a soldagem que 99,99% das vezes se usa Muitas vezes é 100% Dependendo do local que você trabalha É a regulagem curto-circuito Não é spray Então quando é curto-circuito É você trabalha com a distância A distância da ponta do bico de contato até a peça Aqui, ó Você trabalha com 6 a 13 milímetros Corrente mais baixa é mais próximo Corrente mais alta é mais Então, mas é máximo 13 Ok? Então, gente Quando você vai fazer um prolongamento Ele tem que ser depois A hora que você encostar na peça aqui, tá? Tem que ter no máximo 13 milímetros Porque geralmente para a ponta A gente trabalha com a corrente mais alta 170 180 Até 200 amperes ou até mais, tá? Não dá para trabalhar muito baixinho não E isso daqui a gente chama de stick out Embora o stick out verdadeiro, real É esse aqui É a distância do bico até a peça Com o arco aberto A taxa de proporção do arco aberto Ela queima um pouco o arame E só o que está sobrando É descontando o arco elétrico Até o bico É que é o verdadeiro stick out Então, por exemplo Você vai fazer ponto Tem que manter essa distância De 6 a 13 no máximo Ok? Se for uma coisa bem baixinha É pouco Mas para você entender bem Você vai fazer uma solda Uma vertical ascendente Um processo migo Uma sobrecabeça Você tem que trabalhar com arame Com pouco comprimento de arame aqui, tá? A tocha que eu estou usando O bico de contato dela Ela é rente aqui, ó Ela é rente Praticamente rente Então facilita bastante a regulagem Para correntes baixas principalmente Se você usa a tocha aqui Esse bico aqui Está muito para dentro Eu vejo tochas aí Que já vem nova do fabricante Com 6 milímetros para dentro Isso é um absurdo Só para corrente alta Muito alta você vai conseguir usar Em corrente baixa não dá Além do que Suja muito o bico É horrível, tá? Então eu trabalho com o bico Mais próximo aqui da face Ok? Então esses cuidados aí Precisa ser levado em consideração Tá bom? Pessoal, a tocha que eu estou usando É a tocha TBI PRO 253, tá? Então ela já vem com o bico de contato Praticamente passeando o bocal ali Ele deve estar aí 1 milímetro e meio Quase 2 milímetros para dentro Então eu deixei 10 milímetros A distância dessas pernas aí Até o bocal Bom pessoal Antes de fazer a solda na peça Como sempre é recomendado Lógico, né? Nós precisamos fazer os ajustes No equipamento Na máquina de soldagem, tá? E fazer os testes E verificar se os pontos Vão estar bem Bem soldados Bem fixados Com a resistência Recomendada Tração e dobramento Ok? Pessoal, eu estou utilizando aqui A regra 235 IC E ela tem um processo De soldagem aqui especial Que é o Smart MIG MIG inteligente Aí você escolhe a espessura E ele já se auto ajusta Automaticamente a corrente E a tensão Eu estou utilizando aqui 11.9 centímetros por minuto, tá? E Embora está selecionado ali 6 milímetros Mas as duas chapas aqui É 1.2 1.2 Ok? Bom, então olha só Deu 189 amperes 21 volts, tá? Mas isso daí Essa regulagem aqui Contínua Correndo a mão aqui Sem ser o ponto Está dando 176 amperes 20,9 21 volts, tá bom? Essa é a tensão que conseguiu Aqui nesse ponto Eu segurei a mão um pouco mais Aí precisou preencher ele lá Dar mais uma preenchida Esse ponto aqui, ó Eu fiquei um pouco menos De material, tá? Foi Eu parei o arco mais rápido Mas mesmo assim Eu até achei que talvez Ele não fosse pegar Mas ele pegou bem Pegou muito bem mesmo, tá? Os outros dois Ele penetrou mais Isso assim Olhando, né? Grosso modo Mas o importante É a hora que você faz O teste de arrancamento Aqui, olha lá Não está saindo Estou batendo A talhadeira ali Opa, agora saiu Mas esse segundo ponto Aqui pegou mesmo, tá? Ele encheu Né? Porque eu tive que dar Mais uma encidinha Ele tinha até vazado Penetrado um pouco demais Olha o tanto que ele pegou Tá? Então arrancamento aqui Todos passaram Todos foram bem Olha aí, gente Como pega Ele arrancou todo o material Do metalom E agora Portas e tudo ali Com MDF MDF e aço Ok, pessoal Mais uma vez Muito obrigado Por assistir Se você ainda não é inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Com a construção Desse armário aqui Completo E aí Legenda Adriana Zanotto